Literalmente, o time do Jaciobano tá lá dentro da sua grande área, só que o jogo vai ser paralisado de novo, hein? Era o Fábio, Fábio e o Lucas, Fábio e o Lucas. Agora sim, vem aí Guilherme Souza, Hugo Sanches, jogou na grande área, passou! Gol, gol, é do CRP, o William Fábio, na jogada aérea, lance ensaiadíssimo do Hugo Sanches. Ele joga na grande área, chega o William Fábio, rápido demais, 27 minutos do primeiro tempo, bola no cantinho direito do goleiro Diogo, aqui do Gesso Amaral, sai na frente o CRP, o William, essa camisa é mil, William! Torcedor do CRP faz festa, 1 a 0 o CRP, na frente o Galo, 9 pontos do campeonato, líder e líder e líder o CRP, cada vez mais líder do campeonato. empurrando, Hugo Sanches, já autorizado, autoriza o Denis Ribeiro Serafim, 42 e quase 43 minutos. Hugo, o William Barbe tá pedindo lá na grande área. Já autorizado, vem o Hugo Sanches, vai jogar lá na grande área pra William Barbe, olha a chance, passou! Gol! Gol! É do CRP, de novo de bola parada, comemora muito o Galo, e adivinha quem foi? O dono da camisa 5, Matheus Silva! Aos 43 minutos, Hugo Sanches cobra falta, o William Barbe tentou, e aí até eu faria esse! Ô Matheus, essa camisa é minha, Matheus Silva! Camisa 5, Matheus, aos 43, do Gerson Amaral, que galo é esse? Dois gols, hoje à noite, um de Matheus Silva. Vai pra bola a camisa 9, Alexandre. Tá em atacante Alexandre, ele não sai da grande área. 17 minutos, no segundo tempo, Alexandre pode diminuir o placar aqui no Gerson Amaral, em Corunipe. Torcedor do CRP fica vaiando o Alexandre, com as mãos na cintura. Vai ser autorizado pelo Delis Ribeiro, sai da fim. Pode diminuir, vem Alexandre, passou! Gol! É de Alexandre, camisa 9! Aos 17 e meio do segundo tempo, Alexandre, com um paradinha. Edson Marte no canto direito, bola no canto esquerdo. Aos 17 e meio do segundo tempo, o Jaciobá diminui, entra no jogo. É o primeiro gol sofrido pelo CRP nesse campeonato. O Jaciobá volta pra o jogo. Essa camisa é minha, Alexandre!